... ... ... ... ... Agora... ... ... ... a cabeça, as testemunhas dos seus parentes que eles procuraram, não podendo aceitar esse tipo de coisa isso aqui é aceitar a legalidade do Estado, as forças policiais não podem atuar dessa forma porque senão eles próprios vão virar os bandidos dessa história toda, então a polícia tem que agir com rigor tem que apurar, tem que investigar infelizmente esse tipo de coisa e vergonha na nossa casa não podemos admitir que a polícia era fácil os setores da polícia, não é polícia e constituição mas setores que querendo agir por vingança passem a funcionar e atuar como criminosos, isso não dá para admitir no caso desse jovem exigimos uma apuração rigorosa o secretário de segurança pública que nós queremos que venha a essa casa prestar todos os esclarecimentos necessários à sociedade porque na maior parte do tempo ele se escondeu, fugiu da imprensa só agora volta a falar depois que a situação se acalmou um pouco o secretário tem que vir aqui a essa casa legislativa os deputados da situação tem que permitir porque todas as vezes votaram contra obstruíram os pedidos dos deputados como o deputado Leandro Timões que desde fevereiro vem tentando convocar o secretário de segurança pública para prestar um esclarecimento já sobre as ações do PCC concorridas no começo do ano mas até agora o governo se nega e se nega inclusive a entregar a lista das pessoas que morreram nesses últimos dias em função desse escalado com o estado de São Paulo da segurança pública mas o governador tem que prestar conta tem que exigir do secretário de segurança pública das forças miliciais que forneçam para a imprensa com a opinião pública a lista dos mortos 72 mortos até agora da sociedade civil com as medidas ocorrências as circunstâncias em que foram mortos para que a sociedade tome conhecimento para saber separar aquilo que foi as mortes acontecidas em combate os campos policiais agirem a gente de uma defesa ou aqueles que para separar aqueles casos que são por atitude de esse termino que algumas pessoas se escondem atrás da destituição polícia militar para desenvolver atitudes covardes contra no caso claro evidente no caso de São Mateus a atitude covarde que exterminam cinco jovens trabalhadores negros que é a grande realidade na realidade são as grandes vítimas da violência inclusive da destruição no nosso estado então isso não podemos admitir nós temos que ser solidários o estado tem que agir com rigor mas dentro da legalidade não incentivando mais a criminalidade porque senão nós não vamos ter solução nós não vamos conseguir da racionalidade que nós precisamos e nós vamos ter que ir alexis que nós vamos ter alexis que nós vamos ter alexis que nós vamos ter Obrigado.